O mulherismo africano é uma teoria afrocentrada que visa fazer com que todas as pessoas... Ele é parte das mulheres, das mulheres negras, mas pensa o povo negro como um todo, enquanto da necessidade de nós nos voltarmos a fazer esse movimento de Sankofa, que é olhar para o passado para a gente perceber de onde a gente veio. O mulherismo africano se baseia muito na África pré-colonial, que é uma África matriarcal, matrigestada, para pensar gestão do povo como um todo. E, quando a gente fala em gestar o povo como um todo, a gente não está falando necessariamente da mulher enquanto ser que pare, que tem o útero. Qualquer pessoa pode gerir, pode gestar potências, pode gestar comunidade. Então, o mulherismo africano vem nesse sentido de trazer as pessoas africanas em diáspora, se reconhecer como africano que está em diáspora, de volta para o seu centro civilizatório, que é o berço africano.